E eu já tô aqui com o Vantjuli na cozinha. Estamos aqui já. Vamos fazer canelone? Canelone de quatro queijos. De berinjela a quatro queijos. Gente, aqui deve ser maravilhoso, né? Ah, você vai comer, Cátia. Eu acho que você vai gostar. Eu adoro berinjela e quatro queijos. Fica bom, fica bom. Gente, legal, porque aqui a gente aprende a substituir a massa do macarrão pela berinjela. É, porque estão pedindo bastante fazer receita vegetariana, né? É bom, né? Vamos anotar os ingredientes? Olha, o que a gente vai usar? Três berinjelas cortadas em fatias na vertical, tá, gente? Assim, ó, no sentido do comprimento, na verdade. No sentido do comprimento, que tudo depende de como você vai deixar a ver a berinjela. Sal, azeite, molho branco, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de requeijão, dois tipos de queijos da sua preferência, queijo parmesão moído e temperos aí a gosto. É, é bem fácil. Ó, que rápido, né? Agora, eu coloquei gorgonzola. Tem muita gente que não gosta. Você gosta, Cátia, de gorgonzola? Eu gosto de gorgonzola. Ah, então tá bom, porque aí a gente, se não, a gente não põe. Sabe que ontem o Guilherme Camarda, ele fez o Watt Vuppet com a gente? Olha. E ele fez o molho com queijo rock. É uma delícia. Nossa, que delícia. Mas não ficou forte? Não, mas não fica. O pessoal tem muito preconceito com o gorgonzola. Com muito pouco. É, não é assim. E sabe o que que é, Cátia? O pessoal fala, ah, tem bichinho. Isso aí não existe. Isso aí é conversa. Não, que eles antigamente, né? Falavam que o gorgonzola era aquele queijo que tinha os bichinhos, né? Não sei o que. Isso aí é mentira, não existe. Você deixou a berinjela na água e sal? Vocês deixam assim, mais ou menos umas duas horas, na água com sal. Aqui já tá, ó, no papel. Vocês veem que o papel tá até molhado, que eu sequei ela. Deixou escorrendo, né? E você faz ela grelhadinha? É, grelha bem ela, ela vai diminuir bem. Vou aumentar um pouquinho aqui. Você deixa ficar dourado ou não? É, deixa ficar douradinha, né, Cátia? Porque depois a gente coloca no forno. É, o microfone, né? É, porque não gruda a sua lua, né? Na verdade é proibido, né, usar a luva num fogão, né? Mas é mania, né? É, porque corre o risco de derreter. É, você sabe, é na chapa. Tem muita gente que fala, ah, o cara não usa a luva, não pode usar a luva, porque essa luva com fogo é perigoso. Nossa Senhora! Você não precisa deixar ela douradinha, não, né? Não, precisa. Precisa? Precisa. É que eu tô virando aqui pra... Eu achei que só fosse o tempo suficiente pra dar uma amolecidinha. É, mas um pouquinho mais, né, Cátia? Porque depois a gente vai colocar o molho e vai pôr no forno. Enquanto isso, a gente já vai fazendo aqui o recheio, né? Tá, eu vou olhando elas aqui. É, aí você vai olhando a berinjela. Ó, vou fritando pra você, pra deixar. Ó, aqui eu vou colocar o parmesão. Ahn. Tá, o parmesão. Será que a tia e o Fefito gostam de gorgonzola? Gosto. Vamos arriscar, né? Gosto. A tia tá comendo tudo. E o Fefito gosta de queijo que eu bem sei. Peraí, deixa eu virar um pouquinho. Então, vamos colocar aqui o gorgonzola. Ela é pesada. Ela é pesada. Faz uma musculação. Aí, ó, mussarela. Mussarela. Requeijão. Quais queijos, fora os que você trouxe, você acha que fica legal? Ó, eu fiz também com emmental, fica uma delícia. É que eu trouxe os que são mais baratos, né, Cátia? É. Mas se você fizer com emmental, fica muito bom. Fica bom. Fica uma delícia. Apesar que hoje a gente tenha que bater perna pra procurar preço. É, eu nunca vi a mussarela. Eu não sei o que tá acontecendo com a mussarela. Mussarela virou artigo de ouro. Pô, tá louco? Deus me livre. Nossa Senhora. Preço exorbitante. Você que tem uma voz, entendeu, Cátia? Que você fala mesmo. Fala o que tá acontecendo com a mussarela. Me diga. Mas sabe o que tá acontecendo? Pior que o coitado lá que faz o queijo, esse continua não ganhando quase nada. Sei lá, quem tá ganhando. É o atravessador. A mussarela, 50 reais, pô, você vai... O cara... Tá louco. 50, 60 reais o quilo da mussarela. É, vai no mercado, você vai ver. Impressionante. Tem que ir nesses atacados da vida aí, já compra a peça. É. Pica e congela. Tá louco. Aí compra o fatiador de queijo, que é aquele manual mesmo e pronto. É, mas é melhor comprar o fatiador do que a mussarela, né? Tá louco? Não, mas aí você compra a mussarela em peça, que é mais barata, congela e pronto. Eu nunca vi igual. Você deixa mais moreninho ou assim tá bom? É, assim tá bom, Cátia, ó. Ó, aqui a gente faz, ó, pra ficar firme só, ó. Entendeu? Parece um bolo, né? É, que tem um bolinho assim de queijo. Uma massinha. Isso aqui é uma ideia... Não tem azeite mais. Não, mas pode ir. Porque essa não é antiaderente, né? Não é antiaderente. Ó, pega ela pra mim, por favor. Ó. Ó, aqui ó, vamos fazer um... Vai fazer já? Vamos fazer uma aqui, Cátia, pra você... Ó, tá vendo? Aí eu coloquei salsinha, cebolinha, um pouquinho de pimenta vermelha e só. Tá. Agora, se você gostar de outros temperos, pode ficar a gosto, né? Tudo bem, né? Aí a gente coloca aqui na ponta. A luva agora que pega aqui, ó. Enrola, né? Gruda tudo. É. E aqui, eu vi, você pode fazer também com abobrinha. Deixa eu tirar esse aqui da frente. Deixa eu ver pra você. Ó. Ah, com abobrinha fica bom também, né? Fica também uma delícia, ó. Aí ficou um canelone, ó. Aí a gente arruma... Cadê a... Ah, tá. Essa assadeira aí que você quer? Essa assadeirinha, ó. A gente vai arrumando aqui, uma do lado da outra. Tá. Posso congelar? Pode. Fica legal? Pode congelar. Obrigada, Tuto. Obrigada, Tuto. Agora, não vão tentar fazer assim, ó. Porque aí ela não gruda, tem que ser assim. Ah, tá. No sentido do comprimento. É vertical ou horizontal, cara? É no comprimento. Você não lembra, né? Não, porque se você colocar assim, tá na vertical. Se você ficar deitado, vai começar da direita pra esquerda. É. E no comprimento não tem erro. É, no comprimento, tá? É. Será que é mais fácil, né? O mais fácil é fazer do jeito que todo mundo entende. É. No comprimento. No comprimento. Ó, põe um pouquinho mais de azeite aqui, ó. Se a panela for com antiaderente, fica mais fácil, né? É. Melhor, né? Aí não precisa colocar... É. Tanto azeite. Na verdade, se for antiaderente, você nem precisa pôr azeite, né? Muito pouquinho, né? Coloca. É, porque é pra grelhar. Então, ó, é isso aqui. Daí, é colocar o molho. Quais queijos você falou que a gente pode, então, colocar? Ó, você pode fazer com emmental, com gouda, né? Fica muito bom. Agora, se quiser... É que eu fiz uma receita pra ser vegetariana mesmo, né? O pessoal tá pedindo lá, escreve pra mim. Bom, agora, se quiser fazer com peito de peru, com presunto, aí fica a critério da pessoa, né? Tô colocando pra você ali. Mas, ó, fica uma delícia. Pode fazer que fica mesmo. Vai ficar, é ótimo. Dourar mais um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Ó, tá no jeito. E é rapidinho pra dourar, né? Rapidinho. Agora, não esqueçam de deixar a berinjela na água com sal, na salmoura. Mas isso só pra não escurecer? É, não, pra não escurecer e pra pegar o gosto do... Senão, ela sai muita água, a Cátia, na hora de fritar. Ah, tá. Entendeu? Tá bom, entendi. Mais um pouquinho de azeite pra essa panela aqui gruda. Pronto. Eu tava falando com a Cátia aqui. A festa foi bacana, né, Cátia? Foi uma delícia, porque a gente se divertiu, né? Nossa, senhora, até que eu tô com o joelho doendo. Falta que tá aqui cansado, tu tudo. Tanto que dançou. Dancei pra caramba. Nossa senhora. Porque onde tava que era só o pó. Tava, que tô quebrado. Não, e eu fiquei do lado da Pâmela. Pô, a Pâmela não para, não para um minuto de dançar. Não, ela não para. Meu Deus, ela é doente, meu Deus do céu. Doente, ela é com certeza. O cheirinho tá bom, hein? Tá bom, Cátia? Eu já acabei de grelhar todas, é. Tá bom. Ó, deixa assim, ó, pessoal, vê, ó. Desse jeito fica, tá bem legal. Tá vendo? E rende, né, com essas coisas? Rende, rende. Ah, eu também trago sempre exagerado, né? Você sempre traz bastante. Mas tem que ser bem recheado, né? Bem recheado, faz bem recheado e fica legal. Porque senão fica canelona e gasparzinha. É, tá louco. E você tava conversando com o doutor Leandro Telles, falou que você tem problema pra dormir? Então, eu tenho... Ou essa parte você não falou? Não, essa aí não, porque eu já... Não, não? Eu já encheu a cabeça o doutor Leandro com tanta coisa, né? É, ele tá esquecendo também já, eu já deixei já ele. Não, ele não tá esquecendo, não. Ele tá ficando joa xarope também. Vai nessa. Agora, que signo que você é? Virgem. Daqui a pouquinho, Kátia Damasceno já tá aqui, ela vai falar com a gente. Como que é cada signo num relacionamento amoroso? Ixi, vou embora. Por isso que eu perguntei se é signo antes. E vou embora. Vai dar rolo. O homem de virgem e como é a mulher de virgem. Porque tem diferença, sabia? Tem. A Flávia é de Libra. Libriana? É, vem assim, né? Virgem, depois na linha de baixo já é Libra. Libra e virgem combinam? Vamos descobrir daqui a pouco se... Na relação amorosa, orna ou não. Nossa senhora. É, não sei se orna. Ela vai falar... Ou não sei se não orna. As duas pautas próximas é direcionada a mim, né? É, foi bem... A carapuça serviu. Falei pro doutor Teles, eu já esqueci. Doutor Leandro Teles, que daqui a pouco vai falar sobre problemas de sono. E tem tanta gente que tem problema pra dormir. Você viu que a tia tá falando com o doutor Teles lá, ela fez esse negócio de esquecer, trocar nomes. Mas não é disso, né? O doutor Leandro Teles, ele é inteligentíssimo. Ele é um crânio. Uma coisa pra gente bater papo. Ele é um crânio. Ele é. Então quando ele chega faz rodinha ao redor dele. É. Bom, já enrolando bastante, né? Já enrolando bastante? Já, já, já. Falta um só, vai. Então acaba. O Simar tá reclamando, né? Não, ele não tá reclamando. É que ele me dá um tempo e eu sou obediente, eu sigo as regras. Não, mas é que só faltamos, senão vai... Tá bom. Ó, aqui pessoal, pronto. Molho branco. Aí vamos colocar o molho branco. E você leva pra gratinar? Aí a gente coloca no forno por 10, 15 minutos. Só pra derreter? É, pra... Não, e aí queijo, vamos colocar aqui o queijo. Ah, você põe queijo por cima também? É, pra ficar a beijada. Aqui no nosso forno. Aí já tem um pronto, né? Ah, fé Maria, que delícia. Vou pegar daqui a pouco. Vou pegar os pratinhos. Vou pegar os pratinhos, ó. Vou pegar. Ó, aí coloca parmesão. Nossa, gente, que delícia, hein? Aí é sucesso total, ó. Sucesso! Congelo nesse ponto, se eu quiser congelar. Pode congelar, sim, ó. E aí depois, na hora de servir, eu vou gratinar. Isso. Só gratinar, tira e põe no forno. Pera aí, deixa eu tirar tudo isso aqui que a gente já usou. Que aí sobe, está. Tá, 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 tá. Pera aí, deixa eu pôr aqui, ó, pra você não queimar a fórmica. Vou pegar aqui, ó. Vai pôr aí? Pode pôr aqui, hein, Cato? Pode, aí pode, pode pôr aqui. Nos dois, qualquer um dos dois. Ó, ficou bem gratinado. Olha, que delícia. Fica gostoso, você vai ver. Hum, eu quero. Vamos pegar aqui, ó. A colher. Toma. Hum! Ai, já pensou no final de semana fazer essa receita? Que delícia. Ó. Você falou que a gente pode servir como prato... Principal, agora... Único? É. Ou como entrada? Ou como entradinha, né? Mas eu pensei em prato único, né? Ah, eu acho que assim, único é melhor. Porque... Você sabe de comer entrada, se eu como a entrada, eu não chego no prato principal nunca. Quer cortar? Se não leva o queijo, o resto não leva. É verdade. Ó, pessoal, deixa eu avisar vocês que trouxeram um monte de carta pra mim, de mandar pra Cátia, eu já entreguei tudo pra ela. Tá, já me entregou. Porque se ela for falar a todo mundo que escreveu, não tem condições. Aí... Aí nem o doutor lembra. Aí, é. Aí dá bem, né? Acaba o horário, né? É sinal que tem beijo que não acaba mais, né? Nossa, tem uma pasta. Tem uma pasta de beijo. Muito. Tem uma bolsa aqui, né? A bolsa de beijo. Ó. Que delicinha, hein? Ó. Aí agora, vamos provar. Olha, eu... Isso aqui... Não vai pôr o... Deixar, né? Tá bonito já. Já tá bonito? Tá bonito. É, porque... Vamos provar, meninos? Seja bem-vindo. Tia e Pepito. Ai, Francisco. Vamos experimentar. Que amor. Vamos ver. Vem, meu amor. Que amor. Eu fui assistir a tia lá. Nossa, como eu mandei risada. Passou até mal. Obrigada. Não, fez participação especial na festa, não fez? É. Ai, você não ia contar o resto que ele aprontou lá? Ai, Francisco. Conta pra turma. Qual pode contar, tia? Eu deixo. Pode falar tudo, não tem problema. Ela contou uma parte. Contou? O que que ela contou? Da peça, Carla? Do teatro, né? Do que ele fez? Do teatro ou da cantina? Você contou? Da cantina. Contou da cantina. Você tá recebendo gente famosa agora lá. Ah, mas... Ih, rapaz. Você sempre recebe. Ó, não me xingam, porque realmente eu cometi uma gafe terrível, entendeu? Prontinho, a gente troca o nome. Eu sou terrível de fazer isso. É, isso é meu convívio com a tia, porque eu não ouviu esse problema. Você não faz isso, né, tia? Não. Mas o que aconteceu? Você nem tem problema. O que aconteceu, Cátia, que tava lá, eu tava na padaria, trabalhando, né? Ele tava lá. Eu tava lá. Tá com? Tá com? Tá com você, tia. Que dá até vergonha, até pedi desculpa 50 vezes já, mas... É preciso, sempre muito cordeiro, né, fala assim... Cordeiro? O que é bom, bacanudo com as pessoas. É cordeiro, cordeiro. É cordeiro. Muito cordeiro, assim, que as pessoas, chegou uma moça muito vistosa, muito da bonitona, artista do Canal 5, alta, bonita. O que que ele me fala? Tá clínico, hein? Ai, seja bem-vinda, Cláudia Raia. Não, eu também adoro a Cláudia Raia. É, só que era a Barisa Hortz. Ah! Era a Barisa Hortz. Mas às vezes confunde. Isso aí tem que brincar no negócio de fofoca ali. Olha, não, a parte mais engraçada é que ela que troca o nome de todo mundo. Nossa. E aí é do outro que trocou o nome também. É o outro que trocou o nome também. Mas aí, mas ela ficou minha amiga. Ficou? Ele é simpático, não é? É muito legal ela. Ela tava com a... Foi no dia do enterro do ator que... Do Domingos? É. Não tem essa? Então, ela tava realmente meio ambalada assim. E eu... Os clientes falaram, ai, tal, tal. Eu não sabia, eu esqueci o nome dela, né? Mas ela parece um pouco, né? É bem parecida com a Cláudia Raia. Ela é bem fornida, mas me conta aí. Mas a altura é igual. Imagina, a altura não é igual. Não, a Cláudia Raia é muito maior. Não, ela é alta também, Maritana. É o branco dos olhos só, se for, né? Ela é alta, sim. Ela é alta, ela é alta. Ô, Brantilho, mas como é que foi subir no palco da Tia? Foi legal. Nossa senhora, foi um barato. Que gostei, você se divertiu. O problema é que não dá pra mim ir com a Flávia, que ela fica só assim. Porque eu dou risada alta, fica me cutucando. A Flávia fica brava? E tinha um senhor do lado que falou assim, deixa eu dar risada, pô. Eu não queria que eu ria. Mas é, você dá muita risada. Você for assistir o show daqui. Eu vou lá domingo. Ih, a Kátia vai dar rolo, hein? Vai dar rolo? Ficou sem luz. Ficou, né? Inclusive, na hora que eu fui pra casa, tava sem luz. Aí ele subiu no palco e me ajudou tanto, né? Ele falou, nossa, tia, olha, dei azar, veio pouca gente. Eu falava, não, Francisco. Catucava aí, fala, não, velho. Eu falava assim, a turminha que saiu de casa é essa aqui, né? Ele, não, tia, tem pouca gente, senhor, não. Não é assim que fala, né? Tia, dava as catucadas nele, também que nem a Flávia. Ele, não, ainda bem que eu trouxe 60 carolhas, assim, vai dar pra todo mundo. Mas eu gosto de falar a verdade, tia, eu tinha pouco mesmo. Mas eu não queria que você falasse a verdade. Ah, mas eu sei, ela chegou já e falou no começo assim, ó, Kátia, ó. O Kátia, olha no começo da peça, só que ela fala. Ela viu lá um monte de cadeira, assim, algumas cadeiras vazias. E eu fiquei chateado, que realmente até dava pensando que ia lotar, né? Porque a tia merece, né, que lota. Aí chega lá, a tia chega e fala assim, nossa. Ele tenta consertar, só fica pior. Mas vai piorar o quê, tia? Mas vai fazer o quê? É verdade, hoje vai lotar. Agora, domingo agora, vai lotar, que vai a Kátia, né? É. Então, entendeu? Domingo eu vou lá. Aí, o que que acontece? Chegou lá, ela olha as cadeiras vazias e fala assim, nossa, quanta pessoa que é do Kardec, né? Aí tá de centro espírita, ela vai... Aí já... Tem o pessoal que veio, você também é o pessoal do centro espírita que vem em caravana lá no fundo. Mas tava cheio no meu dia, só tinha a última fila faltando. Era o pessoalzinho da Zíbia, que eu sempre acompanho. A Zíbia? A Zíbia Gasparé. Ah, eu adoro a Zíbia. Também, nossa, Violetas na Janela, né? Nossa, eu também já lixo. Agora, eu acho engraçado o Francisco, né? Já que nós estamos comentando, quase me estraga a mágica do rapaz da Duissar também, né? No dia do ensaio. Pessoal, foi? Não, no dia do ensaio. Não, eu não fiz nada lá errado, não. Ele subiu, ficou ali, acho que duas horas com o microfone. Não, falaram pra mim vir treinar, né, Kátia? Que engraçado. Eu penso, essa foi demais também. Na minha vida, eu ia escrever um livro também. A Kátia tá escrevendo um livro, né? Não, eu já vou lançar mês e vem. Ela vai lançar o livro, é, a da Kátia. Bom, enfim. Mas tem receita. Aí falaram pra mim vir treinar, que eu ia fazer um negócio, né? Eu falei, pô, será, né? Fiquei lá esperando. Ah, o dele também vai ter receita. A Kátia lá fazendo as coisas, né? Como dá fora. Ô, tia, não me esculacha, tia. Pelo amor de Deus. Pô. Ela não esculacha, você entendeu, né? Aí, o que que aconteceu, né? O quê? Chegou, ó, vamos treinar, né? Aí, fiquei lá sentado, esperando, esperando, esperando. Aí, quando chegou... Eu fui embora e você ainda ficou sentado. Você foi embora. É, que era, eu participei do Sal, né? É. O mágico, né? É. Aí, era pra mim colocar um cadeado. Mas só que na hora lá, só me deram o microfone, pô. Eu não fiz nada. Fiquei duas horas. Eu falei, e eu vou fazer o quê? Aí, a tia ficou tirando o sal o dia inteiro. O cara teve outro dia. Foi lá na cantina, pô, amigo, ó. Até agora, não para. Você é o guardião da chave. Mas você não fez nada? Mas não era pra você saber, Márcia. Eu não fiz nada. Mas não era pra você saber mesmo. Mas então, pra que que eu venho? Porque se você não vem, já dá chabu. Pô, eu fiquei com o microfone assim. Pra minimizar o chabu, né, Manolo? Pô, no dia ela... Era pra mim pôr um cadeado. Eu fiz, exatamente. Você pôs o cadeado e abriu o cadeado. Era a tua função. Não, mas não precisa... Não, não abriu nada. Porque ele saiu sem abrigo cadeado. Nunca vi isso aí. Ai, você que não tá ensagando a mágica desse sal agora? E o diretor tá falando que você não quer vir mais? Lógico que eu quero. Não, ele tá falando que quer... Ih, rapaz, eu tenho que vir mais. Aí, olha, você faz isso, ele já é pouco... Não, mas ele tá falando. Ele já é pouco bitolado. Ai, pela boa. Aí, ele já nem dorme de noite hoje. Come, tia. Vai, por favor, vai. Esse já é pouco bitolado. Ele fala alguma coisa do Fantiulho, ele fica... Mas isso é coisa de virginiano, não é, Cátia? Não, aí já fica... A minha mãe é virginiana, é assim. A gente já tem que falar, a gente tem que explicar por que disso, senão... Pode entender outra coisa, então... Porque acha que a gente tá falando... Às vezes uma brincadeira não cai bem. É. Então tem que explicar. Então é piadinha. É piada, é piada. Suíte. Tá falando pro Francisco passar a suíte quando acabar aqui. É no suíte. É, rapaz. Hoje fica o diretor. Ô, simar, ô, simar. Não, para brincadeira, vai. Mas não é brincadeira, ô, simar, tu vai precisar passar a suíte. Fala pro pessoal ligar aí pra falar com a semana. Para que o diretor é casado, o Fantiulho é casado. Você tá dizendo que os dois vão pra suíte juntos? Não, eu tive que... Pega mal. Eu tive que ir com os televisorzinhos lá, que ele vê tudo. Aquela ala de lá. Mas eu tô me tratando, a tia não se trata. Você vê a situation do Victor. Ó, o doutor Teles tá aqui, ó. Eu só ando com ele agora. A tia, ela veio lá na cantina. Eu tô andando com ele. É. Ele é a sua sombra? É lógico, porque eu erro o nome aí, meu Deus do céu. Ai, Francisco, seu barato, viu? Agora a tia vai lá na cantina lá comer. Mas tá muito bom, viu? Ela foi comer lá. Também a Flávia veio, né? Uma graça pra mim, é. Ela começou a chorar, até dar risada, mas... A Flávia? É, é. Ah, mas a Flávia é uma pessoa bem-humorada. Já falei pra você. Não, mas eu sei, cara. Você tem que ficar bem bonzinho, porque mulher como essa... É difícil, hein, achar. Não, não é difícil, não. Não é difícil, não. E eu pego assim? Isso não é difícil, não. Isso é impossível. Isso é raro. É pior do que achar a agulha no palheiro. Você pediu em namoro até o MC Guiné, né? É. Você pediu em namoro até o MC Guiné, né? O MC Guiné, tá vendo? Guiné é outro. Guiné é outro, eu acho. Marisa Horta é outro. Eu não sei o nome. Agora me chama de baba. Vamos lá, vai te esperando. Vamos dois no suíte agora. Vamos dois no suíte agora. Eu vou comer. Come o granoli. Come o granoli. Come o granoli. Come o granoli você também. Quanto isso? Ah, eu vou com você até o suíte. Quanto isso? Eu falei, eu perguntei hoje pra Cátia Saíra. Fica quieto. Mudando de assunto. Sabe o que é o legal dessa receita? Obrigada. Crostas e queijinho em cima. Bem crocante. Uma boa. É, como que é o recheio de maracujá do canole? Como chega na sua cantina? Não, deve ter por parte. Por parte, desculpa. Como é o recheio? Então, nós temos aqui de chocolate, entendeu? Com avelã. O do foco, né? Avelã, maracujá. Maracujá. Nós fazemos de ricota, de brigadeiro. Rua 14 de julho? Rua 14 de julho, número 90, 92, bexiga. Nós temos uma cantina, né? Que é a rodízio de massa. Olha, a Cátia fala uma coisa. De terça a sexta. De terça a sexta. A tia não pode mais sentar junto comigo, sinceramente. Ué, mas quer que eu ponho o quê? Três mesmo? Não dá, não dá. Ela não pode, não dá. Por quê, Francisco? Ah, ela me confunde tudo. Imagina. Bom, pessoal, vamos sentar, vai. Puc, não, doutor, tá aí só falando. Tem que sentar. Bom, rua 14 de julho, número 90, telefone 3105-3215, tá? Tem o rodízio de massa que vem tudo. Vem o quê? Vem carne. Ó, eu acho que eu vou colocar essa berinjela aqui, porque hoje eu vou ter que ficar enrolando, né? Porque falaram já pra mim no suíter. Hoje eu vou enrolar a berinjela. Coloca que tá a delícia. Não, tá a delícia. Enrola, mas o povo. Então eu vou, vamos fazer, vamos colocar no rodízio. Mas tem carne, tem joelho de porco. Vem costela, vem pernil, porfetinha, 28 tipos de massa, antepasso, vem tudo incluído. Os pratos comerciais. Ah, e no dia de semana, ó, eu já falei pra Kátia, ó, Kátia, me lembra de falar da festa junina, festa italiana. Mas você não deu? Na OPM. Mas nós acabamos? Não, eu não sei. Então, tomo bronca sem ter acabado. Não, porque eu falei pra Kátia, me lembra que eu tô esquecido. Aí, ó, a Flávia. Nós vamos montar, a Flávia vai ficar lá na festa junina. Não é junina. Olha que meu Deus do céu. A gente tá em setembro. Em setembro, então é a festa italiana. Calma. Mas, eu sei o que acontece, Tia, você... Respiria. Eu vou na sua condicina com o meu boy. Oi. Eu tô namorando, hein? Você viu a namorada do Fifito? Eu vi no Instagram, nossa. Eu vi, é bonito. Mas é a festa que você falou. Mas interrompe. Bom, enfim, deixa eu falar, pessoal. Lembra, eu tô olhando. Foco. Ai, turma. Para aqui. Bom, enfim, deixa eu falar. A gente deixa, você que não fala. A gente tá mudo, você percebeu, né? Bom, é festa italiana na OPM, o Clube dos Oficiais do Brasil, né? O Clube dos Oficiais. É ali atrás do canil, lá na Zona Norte. É um clube. Tinha quieta, Tia, você desconcentra ele. Você desconcentra, Tia, fica aqui, passar a mão, a perna, a perna, a perna. Tinha aqui, passar a mão, a perna, as duas bocas em cima, a perna. Tá louco. Eu não tava dando mais. Bom, então nós vamos lá. A OPM é a associação, né? Deve ser, né? Da Polícia Militar. Isso, é da Polícia Militar. É. Do Brasil, é. Vai ser da onde? Então, é do Brasil, é. Eu não falei errado. Não, não, é verdade, é verdade. É OPM, a Flávia vai ficar lá, eu vou lá, olha, o Tutu fez, acabou tudo. Ai, Tutu, agora que ele focou, você vai, ele perdeu o raciocínio, vai comer, tá tudo de novo. Então, na hora que eu vou falar, ó, padaria 14 de julho, não confunda. É, tem a Franchur, mas, nossa, é 14 de julho. Eu vou assustar. O A14 de julho, o número? Telefone? 3105-3215. Gente, aí eu falo pra vocês, de terça a sexta tem prato executivo, com preço bem reduzido e tem também o rodízimo. Eu tô chorando. De segunda-feira, depois do meio-dia, abre a padaria. A padaria fica aberta também. De segunda, depois do meio-dia, até domingo. Pode ir lá que tem tudo. Sim, a Cátia sabe mais que eu. Tem vezes que ela me lembra, ó, vai abrir a padaria que você tá esquecendo. Não, isso eu nunca fiz, não precisa, porque você, tem uma coisa que você faz, você é muito trabalhador. Não, isso é verdade. É momentâneo, porque eu tenho que andar com a tia. Isso é um barato, viu, por exemplo. Não, isso é verdade.